Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, nesse vídeo aqui eu vim falar se o Radar Milionário realmente vale a pena, tá? Eu venho jogando ele na F12bet e vim, né, contar aqui meu depoimento, a minha experiência. Quero falar pra vocês se realmente deu pra alavancar a banca, né, com tudo que é passado lá dentro do Radar Milionário, tá? Bom, gente, pra quem não conhece, né, aí o joguinho do Aviator é um joguinho que você tem que segurar o avião o máximo possível lá, né, pra você atingir os resultados esperados, né, que é você tá ganhando aí uma renda. Só que assim, gente, esse joguinho ele é muito bom, a gente vê muita gente ganhando dinheiro, só que tudo tem uma estratégia por trás, né, não é bem assim, a pessoa, se você contar com a sorte, infelizmente você se lasca um pouquinho, então é bom você ter uma estratégia por trás, um grupo de sinais por trás, é exatamente isso que o Radar Milionário ele oferece, tá? Ele hackeia todas as probabilidades, tudo, realmente tudo que acontece ali na plataforma, principalmente dos ganhos, né, ele vai hackear aí os melhores possíveis acertos pra você e vai tá te entregando esses acertos pra você tá jogando e você tá ganhando aí no jogo do Aviator, tá? O Aviator é um jogo muito legal, muito fácil de jogar, até uma criança consegue jogar e consegue ganhar dinheiro, tá? É muito pouquinho que você coloca lá dentro e você tem um retorno muito fantástico, tá? Só que assim, eu não recomendo pra quem quer aí na pura sorte, tá? Realmente precisa de uma estratégia. E eu tenho certeza que se você tá aqui, você tá procurando aí saber se o Radar Milionário ele vale a pena, gente, ele vale super a pena, tá? As entregas são maravilhosas, tem acerto aí muito bom, tá? Principalmente a pessoa que tá começando agora, às vezes ela perde, ela fica super frustrada. Com o Radar Milionário você consegue ter um caminho a seguir, ele vai te dar ali as probabilidades, né, de acertos e você vai tá colocando lá no joguinho na hora e você vai tá ganhando, tá, gente? Porque assim, tá surreal. E esse Radar Milionário, ele hackeia ali toda a plataforma, todo o sistema ali do Aviator Milionário. Não sei como funciona, mas ele hackeia e consegue te entregar os melhores acertos, tá? Então assim, ele tá ajudando muito. E eu tenho certeza que se você tá começando agora, se você ou já é avançado aí, ou você vai ter muito lucro e vai tá conseguindo jogar aí pra ter mais lucro ainda, tá? Então eu recomendo bastante o Radar Milionário, tá? Eu falo que vale a pena, porque assim, é um investimento muito pouco e você já consegue ter retorno na sua primeira jogada ali no Aviator, tá? Então é isso, pessoal. Só tome cuidado onde vocês forem comprar mesmo. O site oficial é esse que eu tô deixando aqui abaixo, na descrição e no primeiro comentário, tá? Os lucros são absurdos se você joga ali. Claro que você tem que ter cabeça no lugar, você não pode ser ansioso, tá? Eu sei que é difícil não ser ansioso, mas você não pode ter tanta ansiedade assim pra ganhar porque você tem que fazer com calma, com cautela pra você não quebrar sua banca, né? Então é isso, pessoal. O link oficial do site, que tem suporte, tem a garantia de compra, eu deixo na descrição e no primeiro comentário, tá? Eu espero que tenha te ajudado, que realmente tenha ali te falado sim, funciona e você pode comprar com toda a certeza e tranquilidade, tá? É isso, um grande beijo e tchau!